E de acordo com o relatório técnico do Sebrae sobre empreendedorismo feminino, no Brasil existem 30 milhões de empreendedores. Destes, mais de 10 milhões são mulheres. Esse atributo, boa parte, se dá por fatores sociais, como a falta de empregos formais e a necessidade de se reinventar. Hoje vamos contar a história de uma dessas milhares de mulheres espalhadas pelo nosso país, que, em meio às dificuldades financeiras, está empreendendo com vendas nas ruas de Teresina. Acompanhe. Um sonho realizado. A desejada formatura no curso de enfermagem da jovem Stephanie. Mas, para todo este sonho ter se realizado, a jovem de 23 anos e mãe do pequeno Pietro Henrique, de 4 anos, teve que se virar de todas as formas. Para manter os estudos, sustentar o filho e as despesas da casa, a jovem mãe teve que vender doces. Hoje ela está formada, mas, infelizmente, ainda não conseguiu nada na área, e as dificuldades continuaram. Daí teve que seguir com a venda dos brigadeiros. Seja ele de chocolate branco, de castanha ou do tradicional brigadeiro de chocolate ao leite, um por um, cada docinho é colocado na pequena embalagem e adesivada com a marca da Stephanie. Tudo bem caprichado. Cada caixinha é armazenada neste isopor para manter a temperatura. Tudo pronto, e lá vai ela com os brigadeiros. E é aqui, no semáforo de uma das principais avenidas de Teresina, debaixo de um sol escaldante de 40 graus, que ela vende cada caixinha de brigadeiro a R$ 10. Com um sorriso cativante e uma boa conversa, ela vai conquistando cada cliente. E olha que já tem muita gente que conhece a Stephanie por aqui. Se a menina é lutadora, batalhadora, eu admiro muito. Se a gente está estudando como ela para vencer, tem que ser dessa forma mesmo, a lutar. Porque é aí que chega lá. Aqui, diariamente, que de segunda a sexta-feira, às vezes até nos finais de semana, a Stephanie faz a venda dos brigadeiros. Uma forma de empreender que vem dando certo. Na verdade, eu empreendo já desde que eu cheguei em Teresina. Assim que eu terminei o ensino médio, logo em seguida, eu comecei a empreender vendendo bolo no pote, no condomínio onde eu morava. Eu vendia lá de porta em porta e dava super certo. E aí eu terminei a minha faculdade de técnico, de enfermagem na época, e quis cursar o superior. Na época, eu tive o meu filho, passou um pouco de tempo, aí pedi conta do serviço e fui cuidar do meu filho. Vendo para a faculdade, o pessoal foi gostando. Um retorno já das aulas pós-pandemia, né? O pessoal foi gostando, comecei a implementar brownie, fiz uma receita de brownie muito boa também, de brigadeiros. E aí ficou sendo o xodózinho do pessoal da faculdade. Então, todo mundo queria o brigadeiro da Stephanie. E aí eu descobri que eu gostava mesmo de empreender. Então, eu cheguei a vender na faculdade manhã e tarde, para conseguir fazer uma renda, né? A renda para conseguir pagar meu aluguel, água, luz, tudo. Me sustentar, porque na época eu não recebia nem bolsa família, essas coisas nunca eu recebia. Aí entrou as férias. Aí quando entrou as férias, eu falei, onde que eu vou vender esses brigadeiros? Aí que entrou a questão do semáforo. Agora eu estou somente nos semáforos, né? Antes eu até encomenda eu pegava. Mas eu vi que para mim compensava mais um semáforo, por conta que na faculdade eu vendia a unidade. E a unidade custava R$ 2,50, né? Ainda hoje a unidade sai R$ 2,50, só que em vez de um brigadeiro eu vendo quatro para uma pessoa só. Porque quem quer comer um, não come só um, come logo vários, né? Isso aqui já encontrar com a Stephanie. E aí, Stephanie, já tem feito alguma venda? Como é que está hoje as vendas? Já vendi duas, já. Já vendi duas. Graças a Deus. E assim vai indo? Assim vai indo, até terminar. Stephanie, uma pergunta que eu queria te fazer. Você tem sonhos? Sim, com certeza, né? Muitos sonhos mesmo. Um desses sonhos, acho que agora mesmo como eu me formei, o meu sonho agora seria o emprego na minha área. É um leão a cada dia. Com certeza, vencendo dia após dia. Que linda, né? Tão batalhadora. É uma história realmente inspiradora. E eu torço aí para ela conseguir atuar na área dela, mas seguir com essa veia empreendedora, viu? Que, olha, tem dado certo para muitas vezes.